Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou Marcelo e vamos dar continuidade a nossa série do Kerbal Space Program, depois do fiasco do quarto episódio e a redenção do quinto. Bora lá, vamos ver o que tem disponível de missão aqui para a gente fazer. Conduzir pesquisas atmosféricas, queremos confirmar teorias, algumas anumarias atmosféricas, vou até realizar leituras. Leituras de pressão abaixo de 16, beleza, todas as pesquisas são abaixo, dá para fazer com o nosso avião. Vamos pegar isso aqui, conduza pesquisas observacionais. Ah, esse aqui é aquele, é pousado né, é longe esse aqui. Vamos tentar fazer um avião aí que tenha... Vamos lá, vamos tentar fazer essas duas missões de uma vez. Aceitar contrato, sair... Estava pensando em já melhorar minha pista de decolagem né, posso pôr mais peso. Posso pôr mais peso e construir aviões melhores. Se eu terminar essas duas missões eu vou ficar com mais de 400 mil, eu já posso pesquisar a estação de rastreamento para a gente já começar a pensar em ir para a lua. Hum... Tá, beleza, vamos pesquisar, vamos atualizar aqui. Agora nossa pista de lançamento não é esburacada. Ok, vamos lá... Tá bonitinha, mas tá com muito arrasto. Foi uma nave de experimento né, para mostrar, um avião de experimento para mostrar como é que funcionava e tudo mais, mas agora vamos fazer a coisa certa. Vamos tirar esse projeto de spoiler, lá são pressão, pressão atmosférica né, a missão, então vamos tirar esse termômetro, deixa eu dar uma olhada aqui, pressão atmosférica e relatório AEV. Tá, é longe esse aí do relatório, eu lembro lá aqui. Primeira coisa, vamos desbloquear a nossa escotilha né, que a gente vai precisar sair. Vamos mexer aqui, para trás... vamos para o lado aqui... Beleza, aqui já está desbloqueado, já fica liberado já para sair. Vamos ativar aqui nosso centro de massa, centro de empuxo e nosso centro de elevação. É, no episódio passado eu comentei que o centro de empuxo não importava onde ficava, porque sempre vai empurrar, realmente, sempre vai empurrar, tá, mas importa porque vai ser uma queima mais eficiente se ele tiver, vai ser um empuxo né, mais eficiente se ele tiver centralizado com o centro de massa, tá. É, mas aqui tá bom, do jeito que tá aqui tá bom, não tá ruim não, não tá muito fora não, o centro de empuxo. Vamos mexer nesse avião aqui, vamos lá, é, vamos tirar. A gente precisa liberar a peça para aumentar o nosso, o nosso empuxo e diminuir o nosso arrasto. Então vamos começar tirando aqui e vamos colocar uma só, é o suficiente. Vamos arrastar para cá, tá no meio certinho, tá no meio, tá com uma só, é, a gente consegue fazer aí o, a arfagem né, é, vamos tirar os flaps, a gente precisa liberar a peça, aí, não precisa de arfagem aqui, tá, só vamos deixar a rolagem só no, no arelon. Aqui já tá certo, já tá só a guinada, aqui só a arfagem, só que vamos aumentar um pouco a autoridade da arfagem, vamos deixar a arfagem em 60, vamos dobrar ela, ok. Tá, como a gente diminuiu a quantidade de elevão, vamos dar mais autoridade para, para esse elevão superior. É, para diminuir esse arrasto aqui, a única peça que a gente vai ter no momento é a cauda. Vou botar a cauda aqui, quando você não conseguir encontrar o ponto de, de inserção aqui do, da peça, no caso se eu colocar aqui eu encontro, né, mas tipo, se você não tiver conseguindo encontrar, tá vendo, seria aqui no meio, onde tá o mouse aqui, ó, você aperta o Alt, olha lá, ele vai forçar o, o nó aí de, de inserção. Então, beleza, vamos puxar a nossa empenagem mais para trás e mais para baixo. Passou um pouco ali, beleza. É, vamos puxar essa roda um pouco mais para trás também, só não pode puxar muito, porque senão a cauda vai ficar muito baixa e pode prejudicar na hora da decolagem. Será que nossa pista agora tá bacana, né, tá retinha? É, quantas peças temos aqui? 24, beleza, a gente precisa exatamente de 6 peças para colocar mais um conjunto de turbina. Coloca na turbina, aperta o Alt, botão, clica com o botão esquerdo, X para o espelhamento, lá do outro lado, vamos colocar a turbina na ponta aqui. Nosso centro de elevação tá um pouco mais baixo que o centro de massa. Para resolver isso, a gente pode abaixar mais a turbina, porque ela pesa mais, né. Colocando a turbina aqui embaixo, e pode abaixar mais um pouco essa daqui também. Olha aí, baixamos o centro de massa, o centro de empuxo desceu mais, porque a gente desceu as turbinas, né. Mas não tem problema aí, onde tá, tá bom. A gente não pode colocar a asa mais para frente, porque senão vai impedir a nossa escotilha, né. Vamos então colocar só um pouquinho mais para frente a empenagem de volta. Mais para cima um pouco. Aqui, acho que tá bom. Provavelmente com essa configuração aqui, nós estamos com 30 peças, né, tudo certinho. Provavelmente com essa configuração de motor aqui, que eu coloquei de turbinas, provavelmente a gente vai passar aí a barreira do som aí, né, 340 metros por segundo. E se a gente subir um pouco mais na atmosfera, sair daquela parte mais densa, provavelmente a gente passa dos 500 aí, 500 metros por segundo. Vamos salvar esse aqui como redenção 2.0. Dedo positivo, asa baixa, empenagem em T, continua a mesma coisa. Salvar. Não falta nada. Stage tá certo. Tudo certo. Combustível, né. Vou precisar de um pouco mais de combustível, que eu vou ter que chegar até o outro lado lá. Vamos colocar, então, mais combustível aqui nesse tanque, no primeiro tanque. Vamos colocar mais 100 de combustível, acho que é o suficiente. Beleza, retornando aí, tive um probleminha aqui com o vídeo. Vamos colocar aí mais 80 de combustível. Acho que 80 é mais que o suficiente, vamos ver o peso aqui. 40. Acho que mais de 40 de combustível é o suficiente. Só para não arriscar, porque eu acho que talvez não chegue lá com 200 unidades, né. A gente tem 50 em cada tanque pequeno desse. Acho que mais 40 unidades é o suficiente. Beleza. Salvar. E vamos completar essas missões aí. Vai ser um pouco demorado chegar até lá, onde eu tenho que fazer relatório aí e ver lá, né. Vou ter que pousar lá. Deve ser bem acidentado o local. Vamos lá, puxa o freio. Liga aí. Aceleração no máximo. SAE. Vamos marcar lá no mapa. Primeiro ponto aqui. Aí a gente faz essa curva aqui. E já pega uma linha reta já. Até aqui. Sem problema. Tudo certo. Relatório ligado. Foi. Solta o freio. Vamos ligar aqui as forças. Já tá, já vai subir sozinho. Vou colocar de lado aqui. Olha aí. Que beleza. Com essa configuração de turbinas que eu coloquei, com certeza a gente vai alcançar aí a velocidade do som. 340 metros por segundo no nível do mar, né. Conforme vai subindo a velocidade vai aumentando, vai mudando a pressão. Mas no nível do mar, 340 metros por segundo. Se a gente subir pra essa parte mais escura aqui da atmosfera, sair da parte mais grossa. Com certeza aí vamos passar dos 500 metros por segundo, tá. Porque vamos sofrer menos resistência do ar, né. Pode ver o arrasto já aqui, ó. Já aparecendo na asa aqui. Vendo aqui a atmosfera é muito densa. Virar aqui em direção a manobra. Manobra não. Direção a missão. Aí já estamos seguindo reto com a missão. Vamos deixar ele subir, ó. Já passamos da velocidade do som. Deixa eu pinar aqui o meu barômetro. Vou ter que fazer três leituras. Já já vai piscar a missão aí. Vamos acelerar o tempo aqui. Beleza, estamos dentro da missão. Gravar os dados. A próxima já aparece automático, tá. Quando é um conjunto de missões. Quando você completa uma, a próxima já é automática. Olha aí, já estão a 11 mil metros de altitude. Ele perdeu velocidade porque eu estava numa trajetória de subida, né. Agora, na volta, eu vou fazer indo em linha reta. O máximo que eu puder ou descendo um pouco. Ele vai pegar bastante velocidade. Só acertar aqui na direção da manobra. Da manobra não, desculpa. Direção da missão. Nivelar aqui. Beleza. Ó, estamos caindo. Vou acelerar o tempo. Olha a velocidade. Chegamos aqui. Gravar os dados. Vamos para a próxima. Vamos para a nossa linha imaginária aqui do horizonte, né. Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Estamos alinhados com a linha imaginária do horizonte. Porém, nossa linha de progressão, ela está abaixo da gente. Então, significa que nós estamos caindo. Estamos caindo praticamente aí a 50 metros por segundo. Vamos acelerar o tempo. Chegamos aí na missão. Gravar os dados. Completei as três. Olha a velocidade já. 430 metros por segundo. Isso vai aumentar. Isso vai passar disso aí. Vamos marcar aqui a próxima. Vou ter que pousar aqui. Tô vendo que o Kraken vai... Vai mandar um alô pra gente. Mas vamos lá, né. Tem que fazer a missão. Vai demorar pra chegar lá. Então, quando eu estiver chegando lá, eu retorno. Vai ser bem demorado esse voo. Olha aí, estamos chegando já na missão. Tá? Como a missão é em terra, a gente sabe que aqui os dois pezinhos aqui, ó. Eles estão abaixo da gente, tá? Porém, eles estão abaixo, mas estão à frente. Conforme a gente for chegando perto deles, eles vão vindo cada vez mais embaixo. Quando chegar lá embaixo, lá na ponta, na balzinha, porque a gente está exatamente em cima da missão. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no quanto falta. Tá vendo? Tá à frente. Tá abaixo, mas tá à frente. Tá? Aí, o que que é... Já é bom começar a fazer já? Já é bom começar a diminuir a altura. Cortar o motor e diminuir a altura. Já vamos em direção ali, ó. A missão, ó. Vou envergar, descer o bico aqui um pouco mais. Eu tô com bastante controle no avião. Vou meio que fazer uma queda livre aqui. E aí, eu vou dar uma planada. Na planada. Cuidado pra não fazer o piloto desmaiar, né, cara? Com a força G. Ó, diminuindo a velocidade. Ó, quando eu dou, é ser... Essa picada, né? Se não me engano, o nome é picar. Que é levantar o nariz do avião. Olha aí. Olha a velocidade como cai. Perder mais um pouco. Vamos ver onde a gente tá no mapa. Aí, então, vamos passar bem em cima. Perder mais velocidade. Vou puxar o freio já. Perder mais velocidade. Tá muito rápido ainda pra pousar nesse terreno. Ó, já tô em cima do setor já. Mas não tem problema. Vamos passar um pouco. Vamos diminuir o freio um pouco, né? Diminuir o freio aqui pra 90. Aí. Essa velocidade já tá boa já pra... Pra pousa. Levanta aqui o nariz do avião. Não tem sombra ainda pra gente se orientar, né? O sol tá nascendo ainda. Caiu na velocidade. Eita! Bati com muita força. Hum, é mesmo? Hum, só tem um problema. Eu posso até completar a missão. Mas vai demorar, porque... Elas não tão perto uma da outra. As missões. Pra fazer andando. Vamos ver aqui. Eu tô mais... Eu tô no meio das três. O meu avião tá indo na direção... Dessa... Qual que é que tá ativada? É a que tá pra minha frente mesmo. Bom. Vamos virar aqui. Vamos ver se dá pra virar. Sobrou uma turbina só. Esse avião não vai sair do lugar. Caramba, viu? Peguei uma subida pra pousar. Não é bom. A roda bateu de frente com muita força. Estressou as rodas no máximo. Eu vou fazer o seguinte. Então eu vou fazer as missões a pé. E... Quando eu terminar eu volto. Porque vai demorar. Tá marcando 27 minutos de missão. Vamos lá. Olha aí. Adentramos o último setor. Vou fazer aqui o último relatório. Eu vou fazer o último setor. Eu vou fazer o último setor. Eu vou fazer o último setor. Se eu tivesse gastado mais combustível. Eu com certeza conseguiria. Terminamos as duas missões de uma vez. E a bedaia correu aí durante praticamente 24 minutos sem parar. É um atleta. Beleza. Vamos recuperar. 45 de ciência. Somou aí, né? Pra... Por ter completado as missões. 232 mil de dinheiro. Beleza. Ok. Vamos ver se ficou alguma coisa pra pegar lá. O avião tá lá. Vamos recuperar. Vamos ver quanto deu aqui. 4.131. Tá bom. Melhor que nada, né? Infelizmente o Kraken aí. Sempre aparece nas horas mais inusitadas. E que a gente menos espera. Vamos lá. Vamos gastar essa ciência aí. Vamos pesquisar a nossa ciência básica. Liberar a nossa primeira sonda. Bateria. Ciência Júnior. Unidade de experimentos. E os painéis radiadores. E a antena de alto ganho, né? Pesquisar. Não vamos comprar nada. Estamos aí com 232 mil. A gente precisa de pelo menos mais uns... 100 mil pra gente poder pesquisar. Custa 300, né? Mas a gente precisa de mais uns 100 mil pra garantir a... As naves, né? Que a gente vai fazer pra chegar até a Lua. Pela primeira vez. Vamos lá no controle da missão. Vamos ver o que tem pra gente aqui. Testar o Tamper no lugar da... No local de lançamento. Local de lançamento. Aterrissado em Kerbin. São três missões aqui que podem ser feitas de uma vez. Mas eu só posso armazenar duas missões por vez. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Pesquisar. Controle da missão. Vamos aumentar pra sete missões. Beleza. Sobrou 87 mil ainda. Vamos pegar essas três missões aqui. Pegar três? Vamos pegar todas, né? Pegar essa grana aí. Beleza. Vamos fazer o teste aqui primeiro das três peças. Você. Vamos lá. Esse aqui é voando. Teste o Solid Buster Back. Aqui no local de lançamento. BACC, né? Você. Vamos tirar aqui o combustível. O próximo é testar o escudo térmico de 0,620 cm. A gente poderia não testar ele e ter ele disponível pra fazer naves, né? Como eu havia dito lá no começo lá da série. A gente pode manter essa missão aqui. Verdade. Vou manter essa missão. Vou só fazer os dois testes aqui. O primeiro teste é apertar a barra de espaço, né? Pra já completar o do BAC aqui, ó. Já tá. Os dois. Já estão. Os quatro, na verdade, né? Testei. E o teste do escudo tem que ser com o botão direito. Clica com o botão direito nele e rodar teste. Beleza. Completamos mais duas missões aí. Mais um dinheirinho aí pro bolso fácil. Vamos ver se apareceu mais missão nova. Testar o motor Spark no local de lançamento. Conduzir pesquisas atmosféricas. Ainda vai sobrar espaço pra mais uma. Vamos ver quais são as missões que eu tenho aqui. Eita. Essa é longe. É bem longe. Não, peraí. Essa não é tão longe. Essa daqui é longe. Não dá pra fazer as duas de uma vez. Não tem como. Então, o que que eu vou fazer? A que dá mais dinheiro, com certeza, é essa. Então, vou ir atrás dela. Mas. Acho que eu vou deixar. Vou deixar pro próximo episódio. Porque vai ser uma missão demorada. Bom, pessoal. É isso aí. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dos episódios. Pra não ficar muito maçante. São missões que são. Chata, né? De ficar mostrando o tempo inteiro. Mas são necessárias aí. Pro avanço no modo carreira. Nós já pesquisamos aí. A plataforma de lançamento. E a pista de decolagem. E agora pesquisamos o nosso controle da missão. E o próximo é a estação de rastreamento. Você curtiu? Deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Não esquece de ativar as notificações. E se quiser dar uma sugestão. Uma opinião. Dá aí um puxão de orelha aí. Porque você acha que eu tô fazendo alguma coisa errada. Deixa aí nos comentários. Até a próxima. Falou! Tchau!